E aí? Que entrada ridícula, cara. Mas é isso mesmo, eu tenho aqui em mãos hoje para apresentar para vocês o Huawei Mate 30. Galera, esse aqui não é o Pro, é o Mate 30 comum, mas é o mais top. É uma versão exclusiva, 8 GB de memória RAM com 256 GB de armazenamento na versão já 5G, vai rodar o 5G e quando pegar no Brasil já vai rodar o 5G. E é uma cor também exclusiva, diferenciada, cor laranja, muito lindo, é o que eu achei mais bonito de todos e lógico, eu tive que comprar e poder trazer e apresentar para vocês e oferecer ele aqui através da rifa que eu sempre realizo. Então, todos os links e instruções para você participar da rifa dele vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar também alguns links para vocês aqui de lojas confiáveis para você importar o seu diretamente da China. Não garanto a cor laranja, que é uma cor realmente exclusiva e difícil de encontrar, a tela na China não foi fácil, tive que rodar bastante, mas você vai ter as outras opções de cores e também versões, o Mate 30 Pro, o Mate 30, você vai encontrar tudo aqui embaixo, tá certo? E vou deixar também para vocês aqui o link do meu vídeo tutorial que eu fiz na semana passada, ensinando vocês como que instala a Play Store, como instala os serviços Google no smartphone da Huawei, seja ele qual for, na versão chinesa. Inclusive esse já está instalado, eu instalei lá na China mesmo e está rodando liso, já recebi atualizações e continua rodando tudo normal. Esses links que eu vou deixar para vocês aqui, as lojas já enviam com a Play Store instalada, então você é menos um problema, menos uma preocupação, mas você também, caso necessite, já vai ter o link aqui embaixo para você poder realizar a instalação também, beleza? Bora lá então partir para o unboxing, primeiras impressões, desse monstro que está lindo, o Huawei Mate 30. Já deixe aquele like no vídeo e se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque você está dando mole, está perdendo tempo e perdendo as novidades que eu trago sempre em primeira mão aqui com exclusividade, beleza? Bora lá então, partiu! Estamos aqui em mãos com um monstro galera, o Huawei Mate 30, para quem está se perguntando, Rodrigo, essa é a versão Pro? Não, não é a versão Pro, é a versão comum, entre parênteses, mas que não tem nada de comum, isso aqui é um monstro cara, 8 GB de memória RAM com 256 GB de armazenamento interno, é a versão mais top, é uma versão exclusiva também com a cor laranja, cor orange, então lindo o smartphone, quando eu bati o olho eu falei, cara, eu tenho que comprar, eu tenho que levar e lógico, minha viagem para a China não poderia passar em branco sem comprar um smartphone da Huawei para poder trazer e apresentar e, lógico, sortear para vocês aqui através da rifa, né? A caixinha dele é uma caixa padrão já há muito tempo, há várias gerações, já que a Huawei mantém esse padrão de caixa, essa caixa preta, como vocês podem ver aqui embaixo são as especificações dele, tá? Na versão 5G, 8 com 256, versão AN00, que é a versão chinesa, mas é lógico, lá na China eu já abri, eu vou abrir aqui a caixa para vocês verem o que tem aqui dentro, mas lá na China eu já abri, já tinha aberto ele, já tinha configurado ele e instalado inclusive a Play Store, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês o meu vídeo, tutorial ensinando a instalar os serviços Google no smartphone, tá? Aqui a gente tem essa caixinha também tradicional, onde a gente tem os manuais, todos aqui, certificado de garantia, uma case aqui de silicone, deixa eu tirar ela para vocês poderem ver, tá aí uma case de silicone, tá? No padrão legal também, e aqui a chavinha ejetora, lembrando que ele tem entrada para dual nano SIM card, dois nano SIM cards, ou então um nano SIM card e um cartão NM card, aquela gavetinha híbrida, lembrando que ele não aceita cartão micro SD, é um cartão NM card desenvolvido pela própria Huawei, tá? Vou colocar esse de lado aqui, nós temos aqui o cabo para carregamento USB tipo C, padrão que a gente já conhece também, aqui a gente tem um fone de ouvido com conexão P2, isso já mostra para a gente que ele tem sim conexão P2, ele não traz nenhum tipo de adaptador, e aqui o carregador dele, esse carregador aqui é um super charge com potência de 40 watts de carregamento, é muito rápido, ele é monstro demais. E o que vem na caixinha é só isso, vamos guardar tudo aqui para a gente poder mostrar o smartphone. Aqui nós temos já o aparelho, deixa eu tirar esse plástico dele aqui, para a gente poder dar uma conferida nele. Aqui vamos ligar ele enquanto ele acende, a gente já pode ver que ele tem dois sensores aqui na frontal, um é a câmera de 24 megapixels, a câmera selfie, e o outro é um sensor 3D TOF. Ele tem uma tela OLED de 6.62 polegadas com proteção Gorilla Glass também. Esse smartphone aqui, ele tem a banda 3, a banda 7, vai rodar o 4G de boa em qualquer lugar do Brasil, e além também de estar pronto para toda a rede 5G. Aqui vocês já podem ver, o smartphone iniciou, já está com todo o serviço Google aqui instalado, eu já instalei já a Play Store, já botei esses aplicativos todos, Google Maps, Google Chrome, eu fiz esse procedimento, como eu já falei, vou deixar o link para vocês aqui embaixo, do meu vídeo tutorial ensinando vocês a instalarem também. O que esse smartphone traz de diferente em relação ao Mate 30 Pro, ele não tem aquela borda, né, dando aquela volta quase que toda completa no smartphone, é uma tela mais chapada, mais reta. A câmera frontal dele, que é de 24 megapixels, enquanto a do Mate 30 Pro é de 32 megapixels. A bateria dele, que ele tem uma bateria de 4.200 mAh, lembrando que ele tem a função de carregamento reverso também, então você pode ativar e carregar, usar a bateria dele para carregar outro dispositivo que tenha a função de carregamento wireless. E o Mate 30 Pro, ele tem uma bateria de 4.500 mAh, um pouco maior do que essa daqui. Ele tem proteção IP53 contra respingos, né, leves, não vai submergir o aparelho, não vai mergulhar ele na praia, na piscina, que vai dar ruim, mas ele suporta, assim, alguns respingos e suor e essa coisa, ele segura de boa. Aqui eu já deixei os aplicativos, né, chineses, que a gente não vai usar para nada, tudo guardado aqui nessa pastinha. Aqui também tem outros, deixa eu desmarcar aqui, tá vendo? Todos os aplicativos que já vêm pré-instalados, que a gente não, alguns conseguem até desinstalar, eu nem tentei, mas você pode até desinstalar manualmente depois. E lembrando que eu vou enviar, sim, o smartphone dessa forma, já com tudo instalado, rodando direitinho, já para o vencedor, tá? Esse smartphone, ele tem as bordas bem finas, cara, ele é muito bonito, ele é muito bonito. Aqui na lateral a gente tem, ó, esse meio que rosê, um dourado rosê, lindo, cara, lindo, muito diferente. Aqui nessa lateral a gente tem apenas a gavetinha, para você inserir o seu nano SIM card ou o seu cartão de memória, o NM card. Aqui embaixo a gente tem a entrada P2 para fone de ouvido, microfone, entrada para carregamento e transferência de dados, USB tipo C, saída de som, o alto-falante, lembrando que ele tem uma saída de som aqui em cima também, então ele tem som estéreo, a gente já vai testar isso. Aqui desse lado o botão Power, volume mais e menos, e aqui em cima apenas o sensor infravermelho, que é bem legal também, e o microfone redutor de ruídos. E agora olha essa traseira aqui, que coisa linda esse laranja, cara, olha isso. Dá uma olhada em vocês aqui, com seus próprios olhos. Isso aqui é um emborrachado, tá? É até parecido com couro, mas é uma textura bem bacana, bem sutil, para você poder encostar, pegar, tem uma pegada excelente o aparelho, tá? Aqui a gente tem o flash dual tone e as três câmeras, que a princípio parecem quatro, né? Esse outro sensorzinho mais escuro, que está aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, é um foco a laser que ele tem, tá? Então ele tem também uma câmera principal de 40 megapixels, com abertura f1.8, uma segunda câmera de 8 megapixels, que faz as telephotos, e a terceira câmera, que é de 16 megapixels, que faz as fotos ultra-wide, tá? E além, como eu falei aqui, do foco a laser. A câmera lenta dele filma numa velocidade máxima de 960 frames por segundo, diferente também do Mate 30 Pro, que faz aquele ultra-slow motion a 7.000 frames por segundo, 7.900, não sei quanto agora, nem lembro mais quanto, mas é monstruoso. Esse aqui faz até 960 frames por segundo a câmera lenta, que já é algo também muito top. Ele tem um notchzinho menor também do que o Mate 30 Pro. O Mate 30 Pro tem mais um sensor aparecendo aqui na frente também. O processador é o mesmo, tanto do Mate 30 quanto do Mate 30 Pro. É um processador da Kirin 990. Vou mostrar para vocês aqui, ele já roda com o Android 10, ok? Android 10, versão da MI 10.0.0.161. É a mais recente também, com a GPU Turbo já rodando também. Mate 30 5G, vocês estão vendo aqui. Aqui o menu de configurações dele é bem simples também, já está todo em português Brasil, tá? Vai de boa, todo 100% traduzido. Aqui a movimentação por gestos, ó. Vocês podem ver que ele já reconhece, ó. Quando você bota a mão aqui, ó. Já viu que a mão está de cabeça para baixo, a gente joga para cima, ó. Navegação por gestos aqui para, espalmando a mão para baixo, ele rola. Se você tiver numa página web também rodando, ele vai funcionar dessa forma. E para você dar um print na tela, fechou a mão, ele já dá o print. Isso aqui é muito show também. Além do processador Kirin 990, ele traz uma GPU da Miley G76, também é muito top. Vamos agora aqui testar o som dele, que é um som estéreo. Vamos lá. Deixou abrir aqui o NCS. E agora já abriu no volume máximo aqui. Vamos lá. Está aqui para vocês, ó. É um som... Deixa eu até adiantar mais a música. Achei que está acabando aqui agora. Ah, pronto. Ó. É um som forte, tá, gente? Eu esperava, sinceramente, até que fosse mais alto. E uma coisa que eu estou percebendo aqui agora é que o som não é estéreo, tá? Engraçado que eles divulgam como sendo o som estéreo. Não sei se vai receber depois alguma atualização. Mas, de fato, deixa eu até ver aqui, botar no ouvido. É, não sai nada não, cara. Por aqui não está saindo nada não, aqui por cima. Só aqui por baixo, tá? Mas está aí para vocês. É um som de qualidade, claro. Mas eu esperava realmente que fosse um pouco mais alto. E lógico que fosse estéreo aqui. Ok? Vamos dar uma olhada agora aqui no teste de Antutu que eu realizei também já no aparelho. Para quem gosta aí, né? Para a gente ter uma referência. 445 mil pontos. É uma pontuação monstruosa, cara. É muito, assim, muito alta. E vai rodar tudo aí com muita folga, com muita sobra, tá bom? Ele está aqui já entre os top 10. Vamos ver aqui. Está em décimo lugar. Então, assim, entre os top 10 mais rápidos do mundo para smartphones gamer comparados aqui, né? Da OnePlus, o Realms X2 Pro. São aparelhos top de linha, assim, como ele também. Ok? Aqui o Galaxy Note 10 Plus. Enfim. É um aparelho que vai rodar tudo aí que você precisar sem maiores problemas, tá? Agora eu coloquei a case para poder mostrar para vocês aqui. É uma case que fica bem bonita também. Não tira a beleza do aparelho, tá? Toda transparente, bem discreta. E protege bem a tela, tá? Então ela é mais altinha aqui. Vai proteger a tela contra arranhões. Outra coisa que eu não mostrei para vocês aqui também é o desbloqueio, né? De digital e facial. Olha o facial como desbloqueia rápido isso. Olha que top. E agora aqui, o de digital, você encostou o dedo, ele já desbloqueou. Quando você aproxima, o dedo, ele já acende aqui na tela, o campo para você encostar. E aí você encosta, o seu dedo, ele já desbloqueia direto, beleza? Agora vamos aqui ao principal desse smartphone, que são as câmeras, tá gente? Vocês já podem ver que ele já reconhece aqui o modo super macro, ok? Isso já é automático. Aqui a gente tem a grande angular, modo 1x, 3x, que é o zoom ótico dele, de 3x. E aqui o zoom, 3x, aqui, agora 5x, que é o zoom híbrido, tá? E ele tem o zoom aqui de até 30x, um zoom digital de até 30x, tá? Aqui ele tem o modo retrato, o modo noite, o modo abertura para fazer fundo desfocado. Aqui no modo pro, você ajusta tudo manualmente. E aqui no mais, você tem as opções, ó. Exibição dupla, isso é legal também, que ele pega uma filmagem, né? Com 1x e a outra aqui com o zoom aplicado. Então você filma ao mesmo tempo com duas formas de visão diferentes aqui, né? No 1x e até no 3, no 5, no 30x, você filma simultaneamente a mesma imagem, o mesmo cenário ali. Essa função é bem legal. Vamos ver aqui no mais também. Super macro, documentos, lentes com inteligência artificial, câmera lenta, como eu falei para vocês. Aqui, uma velocidade máxima de 32x, que equivale a 960 fps a 1080p, ok? Como a gente pode ver aqui, ó, 960 a 1080p. Aqui no vídeo também a gente tem, ó, a grande angular, você pode filmar com a grande angular, tá bom? Aqui a abertura ampla, 5x de zoom, 3x de zoom, ou então zoom máximo de 10x para fazer vídeos, tá gente? Aqui na resolução a gente pode filmar em até 4K, ok? Ah, deixa eu ver, 60fps a 4K. Ele aceita a resolução 4K a 60fps, que fica uma filmagem muito boa. Deixa eu fechar aqui a câmera lenta, que a gente volta nas configurações agora. Modo foto, tela cheia, 10 megapixels, 12 ou então 16 megapixels, 4x3. Vou fechar aqui o super macro. E aqui a gente já tem a opção de 40 megapixels aparecendo agora, que é a resolução máxima dele, tá? Aqui a gente pode botar a marca d'água, tirar. Enfim, bem completo aqui o software de câmeras dele, né? Vamos fazer algumas fotos e eu já volto para mostrar para vocês o resultado aqui. Agora vamos aqui acessar a galeria e vamos ver todas as fotos que eu acabei de tirar. Aqui a primeira foto é uma foto com a câmera frontal, na resolução aí de 24 megapixels. É uma foto que tem, eu vou fazer a abertura para vocês aqui, uma qualidade também muito boa, tá? Você consegue ver muitos detalhes aqui na foto, tem uma resolução ótima. Aqui agora com o fundo desfocado no modo retrato, também com uma resolução excelente. E agora aqui com a câmera traseira, tá? Aqui com o zoom de 1x, é aquela foto normal, abrir e fotografar, sem clicar em foco, sem dar zoom, sem nada, tá? Aqui na foto ao lado com a grande angular 0.6x, já tem uma abertura bem melhor também. Aqui com o zoom de 3x aplicado, o zoom ótico de 3x, você vê que ele tem muita qualidade, tá? Não perde resolução. Uma foto excelente também. Aqui com o zoom de 5x, que é um zoom híbrido, ok? De 5x, também com uma qualidade excelente, tá? Muito boa. E agora aqui a foto com o zoom máximo de 30x aplicado. Olha a qualidade da imagem dessa foto de 30x, galera. Realmente muito boa, muito boa. Muita riqueza de detalhes também, muito grande. É uma foto que em termos de resolução, de granulação, perde muito pouco, tá? É uma foto muito boa, realmente. E aqui eu fiz uma foto com o fundo desfocado, né? Com o modo abertura que ele tem, pra fazer o desfoque do fundo, onde você consegue controlar esse desfoque manualmente, tá vendo? Pra você desfocar mais ou desfocar menos, tá? Isso é bem legal também. Mas olha como é que o recorte fica perfeito. É uma foto, realmente, também. Essa câmera sensor Leica não brinca em serviço, né? É muito top, muito top. E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um unboxezinho, já meio que review tudo junto aqui do Huawei Mate 30, desse monstro aqui. Como eu falei pra vocês, o link pra você comprar o seu vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Esse smartphone nessa cor é linda, é uma cor exclusiva, não é fácil de você encontrar. Inclusive, pelos links que eu vou deixar aí, eu acho que não vai ter dessa cor. Mas tem as outras cores e as outras versões também pra vocês aí, beleza? Espero que tenham gostado, galera. Deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo pra que todo mundo possa conhecer também, beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!